Agora o Alexandre Garcia tá chegando, já tá aí já? Boa tarde, Alexandre Garcia! Boa tarde aos telespectadores do Balsas Acontece. Boa tarde, Carlos Eduardo. Vamos pra mais um comentário do dia. Então vamos. Roda aí. Não dá pra deixar de registrar o que fez aquele desembargador de São Paulo quando foi abordado por estar sem máscara por guardas municipais. Chamou o guarda de analfabeto, rasgou a multa, jogou a multa no chão, sujando o chão. Ele é juiz da mais alta corte da justiça estadual, do mais importante estado do país. Como é que uma pessoa com esse comportamento chega lá? O guarda deu exemplo de comportamento de serenidade. Ainda bem que hoje existe rede social, existe mundo digital, que grava áudio e vídeo na hora e difunde na hora. Porque senão hoje, lá no Conselho Nacional de Justiça, ia ser a palavra do guarda contra a palavra do desembargador. Agora não. O Conselho Nacional de Justiça tem ali os fatos. Não precisa fazer grandes relatos. Está tudo ali. Não precisa dizer mais nada. Eu chamo a atenção da quantidade imensa de gente que aqui no Brasil, e no mundo talvez, dá carteirada. Usa o você sabe com quem está falando. Para isso tem uma piada. Quando a pessoa pergunta, você sabe quem eu sou? O outro responde, se o senhor não sabe, como é que eu vou saber? Bom, o presidente Bolsonaro, falando na frente do Palácio Alvorada, disse que quer mudar o país com as armas da democracia. Está cheio de gente que não está usando essas armas. Mas, enfim, é bom repetir isso, porque em seguida ele disse que o voto de 2018 vai valer até 2022. É uma certa resposta, a quantidade, já são 49 pedidos de impeachment. A Dilma teve 68 pedidos de impeachment. Mas as pessoas fazem pedidos de impeachment por razões muito vagas. Aí vulgariza, banaliza. E não tem como passar pela Câmara, porque bastam 171, 172 votos contra, entre 513 deputados, para não passar a denúncia. E só a bancada evangélica tem mais do que isso. Soma-se a bancada ruralista, por exemplo, aí vai longe. Não tem chance. Por isso que o Rodrigo Maia disse que não vai botar em discussão, em pauta, nem agora, nem nunca. Enfim, tudo isso serve para a gente lembrar de como se perde tempo com esse tipo de discussão sem parar. É uma oposição que ainda não se conformou com a derrota de 2018 e, com isso, está perdendo tempo para se preparar para a eleição presidencial de 2020, sendo que tem na frente a eleição deste ano, a eleição municipal, que vai ser uma eleição importante. Enquanto isso, está se convalescendo um dos presidentes de poder, o presidente supremo, Dias Toffoli, que caiu em casa, bateu a cabeça no chão, está sob observação ainda, porque uma queda dessas precisa de muitos cuidados, porque pode ter lá um vazinho. Então, tomara que ele se recupere e tem mais 50 dias de presidência do Supremo, depois virá o ministro Fuchs, que foi eleito. Bom, mas ainda alguma coisa sobre impeachment? Vejam só como é genérico, como se fala nisso. A Constituição diz que motivos para impeachment, o sujeito tem que atentar contra a existência da união, ou seja, contra os poderes dos estados e dos municípios. Tem que atentar contra o livre exercício dos poderes, ou seja, ele tem que restringir o poder do Supremo, se bem que a gente sabe que a recíproca está valendo. Restringir poder do legislativo, isso é pecado grave para o presidente da República. Tem que atentar contra a segurança interna, o que é impossível de acontecer com a pessoa que, aliás, está pregando que a população se arme para exatamente defender a segurança interna. Contra os direitos políticos individuais, quem está atentando contra isso, como a gente sabe, é lá uma outra pessoa, não é o presidente da República. Probidade administrativa, até agora ele só pegou o corona, não pegou nenhum dinheiro da Petrobras, nada disso. E lei orçamentária, que é obedecer os limites do orçamento e cumprir decisões judiciais, e cumpriu todas, inclusive aquelas em que entrou nos seus poderes, nos poderes conferidos pelo eleitor, não pôde nomear diretor da Polícia Federal, diretor de fundação, alterou muita coisa que havia decidido, porque o Supremo mandou que não fizesse. Então, está longe aí essa história que só prejudica, porque é um ingrediente a mais para tumultuar o livre exercício do governo, para o qual foi nomeado pelo voto popular. Aliás, hoje é um dia que se espera que o Poder Executivo, pelo ministro Paulo Guedes, envie ao Congresso Nacional a proposta necessária de reforma tributária, de Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix, ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 35415961.